Música Ela mudou tudo em mim À noite não posso dormir Sua maneira de falar E não esqueço mais Meu Deus quero vê-la de novo À sua rua vou passar Meu Deus como tanto linda Mas ela não me quer mais Eu vou-te amar Para o resto da minha vida Eu vou-te amar Mesmo sabendo que a mim Não me queres mais Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Para o resto da minha vida Eu vou-te amar Mesmo sabendo que a mim Não me queres mais Eu vou-te amar 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 Para o resto da minha vida Eu vou-te amar Mesmo sabendo que a mim Não me queres mais Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Para o resto da minha vida Eu vou-te amar Mesmo sabendo que a mim Não me queres mais Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Para o resto da minha vida Eu vou-te amar Mesmo sabendo que a mim Não me queres mais Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar